1, 2 e... Oi gente, tudo bem? Aqui está a mamãe e a... Inês. Fazemos quem hoje, Inês? Casacinho. Casaco, gente. Nós vamos ter. Estão me mostrando, Fabián? Estou, está. Fabián esquece de mim, sabe, gente? Esse outono e inverno vai ser mamãe e criança. Então vai ter coisa de criança e de mamãe. Tem gente que está sentindo falta de infantil, né, gente? Mas é porque, sabe como é que é? De recombra para tecido, entendeu? Nós estamos usando o que tem aqui, nem todos são infantil. Não, mãe, tem que fazer muita roupa. Tem que fazer muita roupa, não estou devendo? Tá. Estou devendo muita roupa. Então a gente trouxe a Inês aqui para fazer um casaco lindo e maravilhoso. Para a gente fazer ela, para você que é a primeira vez que está aqui no canal, inscreve, tá? Porque você vai ver todos os vídeos. E fazer maratona dos vídeos antigos, né, Inês? E o YouTube vai saber que você está gostando do vídeo, vai... Não se preocupe, não. É porque quando você dá like, você curte, o YouTube sabe que você gosta desse conteúdo. Então ajuda a gente a crescer mais. Vai trazer o YouTube, vai trazer os vídeos. Outra coisa, além de se inscrever, tem que fazer o quê? Dá? Só like. E se não for fazer nenhum desses dois, pode fazer o quê? Seja? Membro. Porque vai ajudar ainda mais. Vai ajudar muito mais. E outra coisa, Inês, a gente tem que falar sabe o quê? O membro é tipo, é, like, muito like, muito inscrito junto. Muito inscrito junto. Aí vai criar, ou seja membro. Isso. Agora a gente fala sabe do quê? Do momento jabá. Qual que é o nosso jabá aqui no canal? O que é isso? Jabá é o momento nosso comercial. Ah, começou? É comercial para lá, o nosso dois cursos. Que é um estranho. Primeiro curso, Inês, que a mamãe lançou. Você sabe qual que é? Não. É o curso para iniciantes adultos que querem aprender a costurar. Se a pessoa quer aprender a costurar, o que ela faz? Ela vai lá no curso da mamãe, o quê? Para pra aprender, não é? Agora se ela quer aprender mais, ela faz o segundo curso. Qual o segundo curso? Quer ver? Sabe o que vai não? É. Só pra aprender lá. Faz o de pense. O que é pense? Ah, pense? Não vou contar não, que eu vou deixar a pessoa ir lá pra descobrir também. Pense, Inês. São coisas que você vai colocar na roupa pra ficar mais bonito. E pra pessoa que quer aprimorar a sua costura, ficar mais top de linha, fazer roupa chique pra criança e pra adulto. Você acredita? Você gosta das roupas no momento, mas pra você? Porque eu não preciso agarrar dinheiro. Viu, gente? Tá vendo? Faz o curso. Primeiro, você vai economizar nas roupas, vai fazer a roupa que sua filha e seu filho gostam. E o mais importante, quem sabe, o hobby vira um... Né? Um... Negócio. Negócio. Obrigada, Fabiana, de ajudar. Então, depois de tudo isso, deixe de abaixo, que vão estar todos os links aqui embaixo pra te levar nas páginas com tudo que tem escrito lá, que a gente tá ensinando. Pode chegar, gente, então? Vamos logo pro vídeo. Vamos logo pro vídeo, então. É, Inês quer ir logo pro vídeo porque ela quer que vocês aprendam. É, menina. A menina cresceu é assim mesmo. Primeira coisa que a gente precisa sempre, por causa do casaco, é as costas. Tem um ossinho aqui e tem um ossinho aqui. Aí a criança, você vem aqui e mede esse ossinho, tá? Vira de frente, meu amor. Pega aqui. Ô, mamãe, se você tivesse falado demais, o vídeo ia ser tudo falando. Tudo falando, mas eu falo tudo. Você pega o busto... Aí o vídeo ia ficar grande. É, o meu vídeo já é grande nisso. Mas não. É, sim. Pega o busto aqui, pega o quadril, tá, gente? Eu não vou pegar a cintura aí. Vira aqui de bumbum. Vira. Pega bem aqui, na onde o popozão fica grande. Você lembra que eu não assisto, né? Você lembra que eu não assisto porque não é sua... Como é que fala? É seu nicho. É nicho para as outras pessoas. Aí aqui, vai pegar. E nem, gente, já tá tendo cintura. O umbigo dela tá mais aqui embaixo, porque tá dando cintura aqui. Pra crianças que não têm cintura, você vai pegar o umbigo como referência. Quem tá dando a cinturada, você já vem pegando aqui em cima. Então, você vai marcar a altura da cintura e o comprimento que você quer do casaco, se ele for muito comprido. Depois, coloca a mão na cintura, lindeza. Nesse mesmo ossinho que você tirou as costas, você vem e tira a manga. E tirou a manga, você vem e faz o punho. O punho, ele tem que ser um punho mais largo, porque é um casaco que vai vir em cima de outras roupas. E é só essas medidas, você acredita? Acredito. Acredito? Tá cansada? Tô. Então, fala pro pessoal, pra sempre ficar cansada, pra assistir o vídeo até o final. Assiste o vídeo até o final. Assiste o vídeo até o final, porque você vai aprender muitas coisas. E nesse casaco, viu gente? Tem bolso embutido na lateral, que tem muita gente que tá querendo. Ah, é segredo, tem que assistir até o final. Então, vamos ficar agora com o vídeo da modelagem. E até que dia a gente vai se ver de novo? Ai, ai, eu não sei. Só quarta-feira, ué. É? Não presta atenção, tá vendo? Menina, não presta atenção. Não ajuda a gente aqui pra fazer nosso jabá. Mas presta atenção na escola. Ah, isso é bom. Então, fiquem com Deus. Gente, se você gostou de ouvir a modelagem do casaco, espera quarta-feira com esse vestido, nesse calor, que ainda tá rachando o casaco de inverno pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijos e até quarta... Tchau, gente! Tchau! Pra fazer esse casaco, a gente vai precisar fazer a parte da blusa base, é claro, com o comprimento do casaco. Aqui tá todas as medidas que você vai precisar. Então, a partir dela, a gente vai trabalhar aqui. Se você nunca viu eu fazendo roupa pra criança, aproveito pra vocês aprenderem. Então, a partir da base que a gente fizer aqui, a gente vai modificando de acordo com o que tá na foto. Então, a gente sempre começa com a metade das costas. Aqui, no caso, é 14. Aí, eu faço dois pontos e marco aqui. Pela regra da modelagem infantil, eu pego esses 14 aqui, somo com 3 e marco. Marco 17 aqui. E marco 17 aqui. Marquei, eu faço uma linha reta aqui. Marco a altura do corpo. A altura do corpo pra muitas crianças é no umbigo. Pra menino que já tá ficando com... Cintura é na cintura. Na Inês é 27. Inês tem 8 anos nesse vídeo, tá? Pra vocês verem a modelagem aqui dela. E como o papel que tem 60, que já é o comprimento, ele vai ficar aqui. Aproveitando que a gente tá com essas linhas aqui, vou marcar aqui quadril, busto e busto. Não vou marcar a cintura. Então, o quadril dela, a quarta parte é 19,5. Marco 19,5 aqui. Aqui, vou marcar o busto, que é maior. 17 e 17 aqui. Fecho a lateral. Então, essa aqui é a medida justa dela. Aproveito essa medida justa, que vocês estão vendo, e faço o quê? Aumento 2 centímetros. Edilane, por que você tá dando folga de vestibilidade? Porque casaco, ele tem que ser mais largo que a roupa de baixo. Senão, não faz sentido. Então, eu tô dando essa folga aqui, ó. De 2 centímetros aqui. Pra roupa ficar mais larguinha. E também pra durar um pouquinho mais. Se eu fizer muito certinho, acaba não durando. Vamos pra parte de cima. Outra coisa que eu não falei, não lembro se eu disse, eu deixei 2 centímetros de transpasse aqui. Esses 2 centímetros de transpasse que eu deixei aqui, é pro botão. As costas é a parte da linha verde. E a frente é a parte da dobra aqui do papel. Pra fazer o decote, eu sempre pego o 14, ou o número que der, e divido por 3. 14 dividido por 3 dá 4,5. Então, eu marco aqui 4,5. E marco aqui 1 a mais. 5,5. Vem e faço meu decote. O das costas, eu vou marcar 2. E vou fazer aqui. Fiz o das costas e da frente, eu vou fazer a caída do ombro. A caída do ombro é esses 4,5 dividido por 2. Dá 2,25. Ou você joga pra 2 a 2,5. Nesse caso, eu tô jogando pra 2,5. Vem aqui e faço essa parte. Acho a distância daqui. 14,5, então 7,25. E nesses 14,5 eu entro 1 centímetro. Adulto, você entra 1,5. Criança, 1,5. 1 centímetro. Pego a minha curva e vou juntar esses 3 pontos. Esse, esse e o verde aqui. Por quê? Porque é o meu novo busto com a folga de vestibilidade. Faço isso aqui pra frente e venho nessa mesma vibe pras costas. Morre sempre aqui. Apesar dele vir até aqui em cima, ele não faz outra curva, não. Fiz aqui. Agora a gente vai mudar aqui, ó. Aqui eu vou entrar 1 centímetro. Aqui eu vou descer só mais 1. Então aqui é 1 e 1. Se quiser vir com a curva, vem. E você morre até lá fora, ó. Vem aqui. Então eu tenho a minha frente agora e vou refazer as costas aqui. Refiz as costas. Então esse aqui não vale. E nem esse aqui vale. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha... Meu recorte de princesa. Se você quiser usar nas costas o recorte de princesa, fica à vontade. Nós vamos usar frente e costas o recorte pra ficar bem bonito. E o recorte sempre vem o quê? Daqui pra cá, do busto ou da cintura. Se você colocar a cintura, você vai achar a metade. E olha onde que eu tô colocando a minha fita métrica. Não é do meu aumento, tá? É sempre da onde que é justo. Aqui dá 17, metade. 8,5. Então eu marco 8,5 pra todo mundo aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. A partir da linha verde, eu vou marcar 8,5. Que é onde que eu vou ter a minha linha do recorte. Pra criança sem seio, eu não preciso colocar a pence. Ainda mais que o casaco é largo, então a pence aqui era só pra fazer o recorte. Faço isso aqui. A partir desse marcação é a minha curva. Eu venho aqui e faço a curva. Então a curva eu uso pra frente e para as costas. Acabou? Não. A gente vai fazer o quê? A gente vai achar... Eu vou usar aqui como meio pra me dar uma referência. Referência. Eu vou fazer o bolso. O bolso é 4 pra cada lado, mas isso eu tô pensando no tamanho da Inês, tá? Pego a referência aqui. Faço as linhas do bolso. E a largura do bolso também é escolha. Eu vou usar 6 centímetros aqui, ó. Ele é arredondado. Eu não vou fazer o arredondamento agora porque eu prefiro dobrar ele no meio e arredondar igual. Porque eu posso arredondar aqui e aqui fica diferente. Outra coisa que tem aí que você pode ver na foto é a menina segurando no bolso, né? Então o bolso eu vou colocar aqui 3 centímetros abaixo e o bolso tem a largura de 10. E a partir daqui eu vou desenhar o bolso. O bolso aqui é bem a mão livre mesmo, tá? Pra caber a mão da criança aqui dentro, ó. É super a mão livre. Acabou? Ele acabou praticamente. É desse jeito aqui, é bem simples. Pra eu tirar as costas eu venho aqui por causa dessa dobra que eu não posso cortar eu venho aqui pego descendo vermelho pego verde opa pego a lateral toda aqui pego essa parte do decote aqui, ó desço aqui agora eu faço costas é única, tá? a gente vai fazer o forro junto do jeito das costas por isso que eu nem vou cortar separar frente e costas aqui, né? é, lateral 1 e 2 pra eu poder cortar no forro então, gente tirando os barulhos aí do fundo que vocês estão ouvindo muito que aqui tem dois vizinhos que gostam de fazer barulho vocês me desculpam aqui tá as costas, tá? as costas tá assim eu não vou separar porque eu vou cortar primeiro no forro porque o forro tem que ser junto eu não quero fazer no forro já que ele não tem pence não quero fazer o forro com recorte então eu vou deixar ele assim a frente é dessa maneira a gente vai cortar a parte que faz da frente aqui e essa aqui é a frente vamos desenhar aqui agora só o revel pra poder fazer o forramento por que que tem que ter revel? porque essa parte aqui quando ela virar ela tem que virar com o tecido então a gente vai marcar aqui o o forro é mais ou menos 5 centímetros maior aqui, ó você vai marcar os 5 marca 5 centímetros como aqui é uma curva eu vou aproveitar aqui a curva mesmo fiz a curvinha aqui e com a régua aqui eu termino o resto, ó então esse pedaço aqui é meu revel eu tenho que tirar ele eu venho aqui pego um outro papel e vou desenhar aqui, ó aproveitar que ele é do tamanho que eu tô querendo pego aqui pego na pontinha pra ficar do mesmo tamanho que aí me ajuda a economizar até pra cortar papel venho, pego aqui no decote pego o ombro até onde tá marcado de azul e desço aqui desci agora eu venho continuando que a gente já tira tudo de uma vez desço aqui sem recorte princesa porque o meu forro não precisa de recorte não tem pence, né? aqui então não precisa e agora eu vou desenhar então ele fica assim, ó aqui revel e aqui forro que é diferente do que vai ficar ali e vocês vão ver porque o forro meu sempre é bem bonitinho aí aproveitando esse papel aqui eu já vou tirar o meu bolso que eu tenho que tirar tudo você reparou que o molde ele serve pra isso tudo pra ele desenhar tudo que eu preciso e depois tirar que não adianta você fazer as coisas e depois querer fazer alguma coisa fora do molde ele tem que estar dentro do molde qualquer desenho então pronto aqui faltou que a lateral precisa e fazer agora os desenhos pronto aí você pode me perguntar assim mas podia fazer esse bolso fora do molde mas se você faz fora do molde aqui você tem noção do tamanho que ele vai ser na roupa pronta por isso que é importante agora que a gente fez tudo isso fez as cópias a gente vai pra manga pra manga eu vou precisar da metade das costas mesmo igual a gente fez lá na frente então o papel tá dobrado eu vou marcar 14 e a metade de 14 então eu marco 14, 7 14, 7 faço aqui as duas linhas linhas verticais nessas duas linhas verticais eu tenho que colocar a medida da cabeça da manga tem uma tabela no clube no clube minha mãe costura no facebook eu deixei disponibilizado todas as tabelas se você precisar mas eu vou explicar pra vocês como é que eu faço eu venho nesse ponto e nesse ponto aqui faço assim então dá 16 16 a cabeça é 8 só que 8 eu tô pensando como se aqui não tivesse tanta curva e como aumentei 2 centímetros deu bastante curva então eu vou aumentar os mesmos dois que deu aqui eu vou aumentar os dois aqui é regra não gente não é regra isso aqui é vivência de molde vivência de fazer roupa pros outros então a gente vai pegando alguns macetes que a gente consegue trabalhar e dar certo então em vez de colocar 8 que seria os 16 eu vou colocar 9 então eu venho aqui marco 9 e 4,5 marco 9 e 4,5 e vou fazer minhas linhas horizontais aqui como tá dobrado a partir daqui pra lá eu marco o meio que separa minhas costas da minha frente então vem cá marco o meio separou costas e frente utiliza essa minha curva que tem a parte da manga e junta aqui os pedaços então eu venho nessa aqui depois eu venho e pego aqui pra fazer a curva e a mesma coisa embaixo depois arrumo aqui pronto já fiz agora eu vou só marcar o comprimento comprimento pra Inês é 47 então eu venho e coloco 47 aqui dois pontos pra fazer uma linha reta pronto aqui e o punho dela é 22 como o papel tá dobrado eu coloco 11 o punho do casaco ele é maior do que blusa por causa que é pra poder dar espaço pro volume das outras roupas embaixo faço aqui eu já tenho a minha manga agora é só cortar essa parte aqui que simboliza as costas cortei então agora as costas vai ficar aqui e agora eu vou tirar o que era costas aqui e agora aqui virou frente acabou gente não não acabou aproveitar esse restinho aqui e vou fazer a gola a gola eu preciso da curva daqui e essa curva daqui então a gente vai vir medindo só que até esse ponto verde tá não pode passar aqui no transpasse não então até o meu ponto verde dá 8,5 e até o final aqui dá 6 então 8,5 com 6 14,5 então vou marcar aqui 14,5 marco aqui marco 14,5 mais em cima a largura dessa gola ela é de vocês vocês colocam a largura que vocês quiserem eu vou colocar minha largura de 6 centímetros eu quero a minha que esteja essa largura então vou marcar 6 aqui 6 aqui se vocês quiserem mais largos ou menos aí é por conta de vocês aí o que eu vou fazer vou subir um marco um aqui subo um aqui aí o que eu faço deixa eu marcar aqui ó a metade de 14,5 7 alguma coisa 14,5 aqui 7,25 pra quê? pra eu poder vir com a régua fazer isso aqui ó fazer isso aqui bem na metade subir deixa eu até esticar isso aqui nessa esticada aqui eu coloco um e meio coloco um e meio aqui que aí eu faço isso aqui então essa é minha gola ela é pontuda se você quiser arredonda você pode vir deixa eu pegar outra por aqui você pode vir aqui e dar uma arredondada que aí você arredonda a ponta igual tá na foto arredondei agora eu vou cortar e eu fiz isso com papel dobrado aí eu arrumo aqui corto essa parte e aqui eu tô com a minha gola o casaco é só isso eu vou fazer ele todo forrado se você quiser fazer ele dupla face uma das golas ela também tem que tá com o forro porque na hora que você virar de um lado ela tem que tá toda de uma cor você virar o casaco de lado ela tem que tá toda de uma cor só mas eu vou fazer ele só forrado mesmo mas o que eu ensinar na forração você usa pra fazer seu casaco dupla face também que pode ser o mesmo tipo de forração pra adulto é bom que vocês aprendem como é que a gente vai forrar então é só isso aqui espero que tenham entendido tudo eu expliquei com muito carinho espero realmente que vocês assistam quarta-feira como é que vai ficar tá fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau